Em sonho arrebatado, sublime e encantador Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém Cantai, oh santa, crei Hosana nas alturas Hosana ao vosso Rei Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor A divina cidade morada do Senhor Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar E todos os remidos podiam lá entrar A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá Não há muito feliz Jerusalém Que nunca passará Jerusalém, Jerusalém Que nunca passará Jerusalém, Jerusalém O dia está raiado Hosana nas alturas Hosana sem cessão Hosana nas alturas Hosana sem cessão Amém Amém Amém